Seu Juarez começou a carregar a imagem de Jesus Cristo na solenidade de Passos quando tinha apenas 17 anos, hoje já aposentado, mas de 30 anos depois continua exercendo a fé, entra ano, sai ano, a cada edição seu Juarez está aqui e não foi sempre que ele esteve com a saúde 100% não, mas mesmo assim pediu ajuda ao Senhor Bom Jesus dos Passos e conseguiu. Consegui dar força para mim e eu consegui carregar e subir essa ladeira aqui que não é fácil, ali depende de nós para carregar, que são os mais práticos que a gente já carrega há muitos anos. Milhares de pessoas foram às ruas neste domingo para acompanhar a procissão da solenidade de Passos em Tubarão. No clima de paz e adoração, a imagem de Nosso Senhor dos Passos e os personagens do Tempo da Paixão saíram da catedral pouco depois das 4 horas da tarde, percorrendo as ruas da Cidade Azul. Perto dali, a imagem de Nossa Senhora das Dores saiu da igreja matriz de oficinas em direção à catedral, onde ocorreu o encontro de mãe e filho. A solenidade de Passos ocorre em Tubarão desde 1891, quando o padre da paróquia mandou buscar as imagens de Nosso Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores no Rio de Janeiro. É uma celebração que ela não está dentro da Semana Santa e também é uma cena da Via Dolorosa, da Via Sacra. A personagem de Jesus que se encontra com a sua mãe. Então essa tradição, ela já é marcante em todo o litoral, de modo especial toda a colonização açoriana e aqui na nossa paróquia há 127 anos. Os termômetros chegaram a marcar mais de 30 graus na tarde de domingo, mas mesmo assim a população não se deixou bater. Apesar de nós termos em várias paróquias o mesmo encontro como Laguna e Maruí na nossa região, mas mesmo assim, apesar do calor, o povo simples, o povo que tem a sua devoção, eles vêm manifestar a sua devoção, o seu seguimento. Sempre nos surpreendemos pela quantidade de pessoas que vêm participar da sua devoção, do seu amor, do seu carinho.